Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, de 18h30 até 19h, logo depois do radar. Então, aqui vocês podem perguntar sobre todos os problemas que vocês tiverem com relação a direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Perguntem, vocês têm dúvidas, vocês querem saber a respeito das novas leis que estão acontecendo no Brasil, a respeito dos direitos de consumidor que todos nós temos, perguntem. Nós temos um prazer enorme de atender aqui os nossos telespectadores. E quando eu digo nós, eu estou me referindo aos advogados que participam desse programa, aos professores, aos especialistas em cada um desses setores que eu falei aqui no programa. Está bem? Nós podemos mandar perguntas através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.tv.com.br. Pode usar o nosso telefone, que é o 32 30 15 30. O nosso WhatsApp, que é 984516352. Ou então, se alguém preferir, pode usar também o Facebook e pode entrar lá digitando a página consumidor em pauta. Não há como vocês não perguntarem. Todos esses endereços estão aí à disposição de todos vocês. E se você tiver qualquer dúvida a respeito de direito do consumidor, hoje é o dia da gente esclarecer toda e qualquer dúvida, porque nós temos aqui sempre um especialista. Hoje, segunda-feira, é o dia sempre de vir aqui o doutor Santini. Mas o doutor Santini está em Brasília, porque ele apresenta a GERGS também. E aqui está, para a nossa alegria, o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor Cláudio. Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem. O doutor Santini está lá em Brasília. Está. Me ligou hoje de manhã, estou indo para Brasília, numa reunião. Ele disse, não, deixe comigo, vou tentar te substituir ao doutor. Não, isso eu tenho certeza absoluta. Eu tenho uma dúvida aqui que entende de direito do consumidor, que não acaba mais. Está bem? Eu quero aproveitar um minutinho antes do programa para mandar um grande abraço para uma pessoa que o professor Bonato me falou, que é casado com uma prima dele. Isso. Ele é o Ari. E o Ari serviu casalmente com o meu pai, quando o meu pai era militar, ainda na ativa, lá no ERMI3. Meu pai era chefe do Almoço Arifado, lá no ERMI. Eu vou trazer uma foto aqui para mostrar para vocês. Muito legal. Professor, que alegria eu fiquei com esse abraço. Eu também fiquei muito contente, porque ele me perguntou, Machado Filho é irmão do Dilamar? Eu disse, sim. Eu disse, ah, eu digo a ele que eu trabalhei com o pai dele, o capitão João Carlos Machado, no exército, o Ari, casado com a prima minha, Marlene, que eu mando um abraço, Ari, Marlene, a filha deles, a Sandra, são fãs do programa, Machado, que assistem todos. Então, o professor, que esse mundo é pequeno, ele serviu com o teu pai, o capitão João Carlos Machado. Eu tenho até hoje a plaquinha que meu pai usava em Santa Mesa, onde dizia Capitão Machado. Ele está guardado lá no meu escritório. E ele conheceu e trabalhou com o teu pai, que bacana. Eu fiquei bastante contente. Vamos nos encontrar, sim, vamos nos encontrar. Professor Bonato, eu tenho algumas perguntas hoje aqui que são grandes, são as pessoas que realmente querem explicar da melhor maneira possível, como é o caso do Nelson Izalansky, por exemplo, aqui de Porto Alegre. Ele tem uma dúvida sobre um procedimento de uma determinada agência bancária, de uma determinada instituição bancária, e diz que encerrou uma conta, edificou uma dívida por conta do limite que estava estourado, mas também que o cancelamento se deu em meio a uma greve geral dos bancários. Ele faz uma série de questionamentos aqui e ele quer saber, até agora só recebi mensagem do celular, mas depois que eles me cobraram, ficarei aguardando o esclarecimento sobre esse fato. Então, ele quer saber o seguinte, o boleto que era no valor de R$ 448,00, hoje o gerente da Caixa Econômica Federal disse que havia possibilidade de cobrança. Então, professor Bonato, como é que as pessoas fazem quando encerram uma conta no banco, que isso tem dado seguidamente perguntas sobre esse assunto? Primeiro de tudo, né, Nelson, a gente deve pegar uma declaração da instituição dizendo se a gente deve alguma coisa, porque com a negativa, não, você não deve nada, acabou. Agora você encerra a conta, provavelmente não tenho lhe dito, e ficou lá um débito durante a greve. E esse débito, ele vai crescendo, né, Nelson? Então, eu, se fosse você, primeiramente iria lá falar com o gerente, os gerentes das agências da Caixa são muito atenciosos, funcionários. Ele fala, inclusive, no gerente. Vá lá, fala no gerente, vá lá, explica a situação, diz, olha, eu fui pego de surpresa, depois emendou com uma greve aí, eu quero pagar, mas vamos ver se dá para parcelar, como é que eu devo pagar isso. O gerente será sensível. Agora, se não for, é o que eu digo sempre aqui nesse programa, se não for e você se sentir injustiçado, ora, se eu tenho, não é uma questão, qualquer outra pessoa, e eu acho que tenho razão e a outra pessoa acha que eu não tenho razão, num regime, não é, democrático, de direito, numa vivência sadia em sociedade, nós temos que buscar o juiz, que é aquele que dirá a lei do caso concreto, quem tem ou não razão. Se essa dívida, ela é legal, se os juros estão de acordo com o sistema jurídico, é isso que você deve fazer, Nelson. Primeiro procura o gerente, não resolvido, entre em juízo contra a Caixa Econômica Federal. O único inconveniente, Nelson, e não é inconveniente, porque é muito bom o Juizado Especial Cível lá na Justiça Federal, porque a Caixa é uma empresa pública federal, você vai ter que entrar no Juizado Especial Cível Federal, lá no Foro da Justiça Federal, ali no Parque Harmonia, né? É isso, Nelson, que você tem que fazer. Mas, primeiro de tudo, falo que o gerente tem certeza que você vai resolver, tá, meu amigo? A próxima pergunta é do senhor Rogério, e ele mora aqui em Porto Alegre também. O senhor Rogério, primeiro ele diz assim, amigos do programa Consumidor em Pauta, eu gostaria, antes de nada, de parabenizar pelo programa. Eu gosto muito dos convidados pela forma simples e direta com que falam sobre os problemas. É que esse programa é feito exatamente por isso, aqui não tem juridiquês, aqui tem o português claro. É isso aí. O professor Bonato, então, que é um professor consagrado dessa área, fala diretamente aquilo que o telespectador quer ficar sabendo. É isso aí. O Rogério, ele diz que bateu com o carro dele, e daí, aproximadamente um mês atrás, fez vários orçamentos e acabou levando o carro em uma oficina próximo da casa dele. Só que, a partir daí, ele teve uma série de problemas. O capô não foi trocado, o proprietário tentou reparar o que já estava, porém ficou péssimo, o farol foi substituído por... ...por outro de péssima qualidade, uma série de problemas. Então, ele quer saber que orientação ele deve ter e como proceder em relação a tudo, pois ainda me sinto enganado com a sensação que, mesmo assim, estou no prejuízo moral e material. Isso é uma relação de consumo. Eu procuro um mecânico, um profissional, uma oficina mecânica, eu paguei, ele tem conhecimento profissional que eu não tenho, acho que o serviço vai ser perfeito, capô, tudo direitinho, trocado, adquiro o gato por lepre. Eu pago uma coisa e recebo outra. Olha, quem é que descumpriu o contratado aí, não é, Rogério? O mecânico, a oficina mecânica. Você provavelmente tem apago o capô, agora está dando problema, o capô não fecha. Quem é o que tem que resolver esse problema? A oficina mecânica, que se não tem competência, diga, olha, eu não vou conseguir resolver esse problema aqui, o senhor vai no outro, vai na concessionária, porque lá eles têm o gabarito, porque amassou o carro para colocar no lugar para o capô fechar. Agora ele diz, não, eu resolvo isso aqui. Então, quem levou o carro lá, está confiando. Isso tudo tem um preço, não é, Rogério? Vá lá falar com ele e diga, olha aqui, ou você resolve o problema em três dias, ou eu vou entrar em juízo contra você, você vai me devolver todo o dinheiro, inclusive danos morais, que você fala aí por esse percalço. E o Rogério usa o carro para trabalhar. Para trabalhar, é. E aí, tá, Rogério, vá lá e fale com o gerente, o dono lá da oficina mecânica, e diga, olha, meu, ou tu resolve esse problema aí, ou eu vou entrar em juízo, lá no Juizado Especial Cível, que é abaixo de 20 salários mínimos, provavelmente, não é, Rogério? Não precisa nem advogar. Explique para ele. Não, resolvido. Entra em uma ação judicial que o juiz vai dizer quem é que tem razão. E o juiz dizendo que alguém tem razão. Se não pagar, hoje em dia o juiz tem condições de, a pedido da parte, sequestrar dinheiro da conta para passar para aquele que é credor da obrigação. É, autorizado pelo Banco Central. A única pessoa na nossa vida que mexe na nossa conta é o juiz, não é o gerente do banco, não. Tá bom. Essa é boa. Eu achei que o gerente tinha outro ali. Ah, não, esse negócio de mexer em conta salário, isso aí dá um rolo. A dona Tatiana, ela mora na cidade de São Leopoldo. Não, ela não diz onde é que ela mora aqui. Sim. Ah, não, não, mora em Gravataí. Tanto que ela diz aqui que ela é servidora do município lá na cidade de Gravataí. Ela fala aqui, professor Bonato, também o e-mail dela também é extenso. Sim. Ela diz que eles têm um Instituto de Previdência e Saúde próprio lá, que é o IPAG, é o nome do instituto. São descontados e a da contribuição separadamente. Um percentual para a previdência e outro pela saúde. Ela tentou, professor Bonato, ela tentou parar um pouco de contribuir. Ela diz que tentou suspender a questão da saúde, do atendimento da saúde ali do Instituto. Disseram para ela que ela podia fazer isso, não tinha problema nenhum. Aí ela perguntou quanto às regras de interrupção e eles disseram que tinham um tempo em que ela ficaria sem cobertura, porque isso é normal. Em cada plano de saúde há um tempo de carência, exatamente. Agora ela ficou impressionada, professor, foi com o seguinte, quando ela perguntou quanto possível retorno, me informaram que ele poderia retornar a qualquer momento, mas que precisaria contribuir por dois anos sem direito a uso nenhum. Só depois de dois anos de interrupção de pagamento, poderia começar a utilizar os serviços do IPAG esse. É assim que funciona, professor? Isso me parece que o máximo de carência é um ano, 360 dias, para ser mais exato. Eu teria que ver... Tatiana, telespectador, o IP separou o IP Previdência do IP Saúde. IP Saúde é um plano de saúde como qualquer um outro. Ninguém é obrigado a entrar no plano de saúde, tanto que diversos saíram. Agora, Previdência é Previdência, não é? É, ela quer sair do saúde. Ela quer sair do saúde lá. Esse Pag, ele é Previdência e Saúde. Ela quer sair do saúde. Tudo bem, ela pode sair, me parece que saiu. Previdência continua. Agora, para voltar, Machado, ela volta a qualquer tempo, mas tem que se submeter às regras do plano. Ela vai ter que fazer exames médicos para ver se ela não contraiu doença nesse tempo que ficou fora, está entendendo? Vai se submeter às carências, porque não é assim. Eu saio e daqui a pouco, agora eu quero voltar. Não é justo com quem está lá contribuindo, porque é tudo um bolo só. Isso aí deve ser um plano que se chama de autogestão e orgânico. É só dos funcionários. O próprio nome está dizendo, funcionários da Prefeitura de Gravataí. Exatamente. Entende? Então, todas as vezes que alguém sai, isso sai do bolo lá. Para entrar de novo, eles não exigem que ela pague aquele tempo que ela ficou fora, mas ela submete a todas as outras regras. E uma coisa que é bem interessante aí, assim como o IP Saúde, não é fiscalizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ah, não é? Não, porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem a incumbência de fiscalizar os planos privados de saúde. O IP Saúde é privado? Pois não. O IPAG lá de Gravataí é privado? É público. Então, são planos públicos de saúde. Não adianta reclamar na INS, porque não é obrigado a se registrar na INS. Ela só achou que é um pouco exagerado. Exagerado o prazo de dois anos. 720 dias eu acho que é. Acho que é. Peça para ver, pois tem lá no regulamento, o plano, Tatiana, os prazos. Olha, eu tenho dúvida aí. O professor Bonato disse que no março, 360 dias. Olhem lá se é 720 dias e você concordou e todos os funcionários do município concordaram, como é um plano de autogestão, ou se questiona judicialmente ou vale o que está escrito. Aí você vai ter que questionar, tá? Claro que vale o que está escrito e assinado. Assinado por todos, tá? Ah, Tatiana. A dona Luciana mora na cidade de Torres. Ela disse que o pai dela faleceu e tinha um seguro de vida. Quando fez o seguro, ele não informou que sofria de asma. Mas o motivo da morte dele foi uma inflamação nos rins. Agora a seguradora não quer pagar o seguro, pois alega que meu pai não informou que tinha uma doença pré-existente. Ela quer saber se a seguradora está certa. Está totalmente errado, totalmente errado. Por que eles não pararam de receber o seguro? Por que eles continuam recebendo? Se tem doença pré-existente. Perdem 100% das ações no judiciário, Machado. Porque eles não notificam, olha, o seu seguro, nós não queremos mais o seu seguro porque você tem doença pré-existente. Não, ele espera a pessoa morrer. A pessoa morre, os herdeiros vão lá. Não. O seu pai tinha doença pré-existente. Mas os senhores receberam a vida inteira dele. 30 anos, 20 anos. Luciana, procure um advogado, tá? Que você vai ganhar. Se for até 20 salários mínimos, que eu acho que é maior, mas se for até 20, ele precisa de advogado. Você tem que entrar no Juizado Especial Cível. É de gravata aí, né? É de... Torres. Torres. Torres, aí em Torres, tá, Luciana? Se não, se for maior que 20 salários, procure um bom advogado aí em Torres, que é... Olha, eu não vou dizer 100, porque daqui a pouco... Mas você vai recorrer para o nosso tribunal aqui, 100% você ganha. Os herdeiros do seu pai ganham essa ação aí contra a seguradora. Tem que pagar o seguro, tá bem? E assim eles vão, né, professor? Ah, vão. Quantas pessoas que não entram em juízo, não reclamam, não se orientam. O Norberto mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que esteve numa loja da rua da praia e adquiriu um par de tênis de uma marca consagrada. Paguei o preço que estava anunciado, já que o tênis estava em oferta. Logo que usei, verifiquei que o mesmo não era de qualidade e que a etiqueta do produto indicava produzido na China. Reclamei na loja e o vendedor disse que não poderia trocar, pois o tênis tinha sido usado. Ele quer saber o que é que ele faz. Ah, quem é que compra tênis e deixa em casa lá, três meses depois, não quero mais. Todo lugar que você compra o tênis vai usar. Você já falou com o gerente, Norberto? Porque esse funcionário vai fazer essa loja quebrar, hein? Você odeia, consumidor? O que o senhor veio fazer aqui, em vez de comprar o tênis em outro lugar? Mas o que é isso? Norberto, Norberto, vou te dar uma orientação. Qual é a fábrica do tênis? Esta, liga para a fábrica, eles vão te mandar três pares. Porque a fábrica que quer manter o consumidor cativo, o comerciante, ele vende lá 300 marcas. Então, se você não gostar de uma marca, ele ainda tem 299, ele está pouco se lixando. Mas eu, no seu lugar, ainda ia falar com o gerente dessa loja. Pode ser, não é? Via de regra, esses gerentes... Não, não, nós vamos trocar. Agora, se você ligar para a fábrica, mandar um e-mail, Norberto... Olha, se há das fábricas que eu conheço aqui no Vale do Sapateiro, vão lhe mandar três tênis e ainda lhe pedir desculpa, tá, Norberto? Faça isso, meu amigo. Doutor Bonato, professor Bonato, tem mais uma pergunta aqui envolvendo o plano de saúde. Vamos lá, essa é boa. De Santana do Livramento. Ela tem um plano de saúde faz mais de sete anos. Fiz o plano, pois o médico que consulta é credenciado. Agora, sem qualquer aviso, o plano descredenciou o meu médico e eu não posso pagar consulta particular. O plano pode descredenciar o médico sem me avisar antes? Pode. Pode, porque é uma questão de credenciamento, credenciou quem eu quero, né? Quando eu entro num plano de saúde, eu tenho que saber se eu sou obrigado a ir nos médicos credenciados, se é de livre escolha, porque tem planos aí, como por exemplo o meu, é de livre escolha. Eu vou no médico que eu quiser, né? E o plano me reembolsa, tá, Maria Leandro? Eles podem descredenciar, sim. Você pode chegar lá e dizer, mas vem cá descredenciar, eu posso saber por quê? Porque daqui a pouco é uma questão até de preservação do nome do médico e eles não querem publicizar. Pode ter dado um probleminha lá e tal, e eles descredenciam, não é? Claro que pode, porque o contrato pode ser rompido entre o plano de saúde e o médico, tá? O que não pode é causar danos, eles têm que lhe avisar, lhe dar um médico e seja do gabarito desse que você consultou a vida inteira, tá bem, Maria Leandro? Mas eles podem descredenciar, sim, minha amiga, tá? O Júlio mora na cidade de Osório, ele fez um financiamento para a compra de um carro, mas ele ficou desempregado depois de pagar 12 prestações. Ele gostaria de pedir uma revisão para tentar pagar uma prestação mais baixa, ele quer saber, mas o banco está se negando a aceitar, ele quer saber o que que ele faz. Eu entro em juízo, o próprio nome tá dizendo, ação revisional, você quer uma revisão administrativa, ou seja, junto ao banco, extrajudicial, o banco não quer. Então, meu amigo, Júlio, você já pagou 12, daqui a pouco você vai querer ficar com as 12 e aí com o carro, então cuidado. Entra com a ação revisional no judiciário. O juiz vai dizer para o banco, o seu Júlio tá desempregado, teve problema, baixou o salário, não tem condições mais de pagar essa mensalidade, essa prestação, vamos baixar? Não? Então eu vou arbitrar como juiz, eu vou decidir. O Júlio só pode pagar tanto por mês e o banco vai ter que aceitar. Chama-se ação revisional no judiciário. Fale para o gerente lá do seu banco, como é que é, vamos entrar num acordo ou não vamos? Não, não vamos. Ah, tá, então eu tô avisando, continuamos amigos, eu continuo no banco, mas vou entrar com uma ação judicial. É assim que a gente age, num regime democrático, num Estado de direito, assim que a gente age. A razão está do seu lado, Júlio. E ele quer pagar, hein, Machado? Ele quer pagar, mas professor, deixa eu só lhe lembrar de uma coisa aqui que me ocorre agora. Sim. Os bancos, quando alguém faz uma revisional contra um banco, eles fazem... Ah, fazem, é o chamado creditor, que o Ministério Público tá procurando de todas as formas essa lista negra, que como o próprio nome tá dizendo, ninguém sabe onde é que ela anda, quem entra com uma ação contra um banco não tem mais crédito em banco algum. Banco algum. Isso, é que enquanto a sociedade não se organizar, nós estamos sujeitos a isto. Por isso que eu lhe orientei, Júlio, vá primeiro falar com o gerente, mas em último caso, você vai perder tudo que pagou, só o judiciário que pode lhe salvar. Agora, você vai ficar nessa lista negra, que eu não sei como é que... Quer dizer, eu sei, mas a gente não tá conseguindo encontrá-la, porque diversas pessoas já vieram me dizer que entraram com a ação contra o banco, nunca mais conseguiram financiamento, não conseguem mais. Não consegue, mesmo não devendo nada pra ninguém. Um banco usa de todos os argumentos pra não dar. Usa-se um remédio constitucional buscar o judiciário, e quem busca o judiciário é inimigo público número um no sistema financeiro, isso não pode acontecer. Professor Cláudio Bonatti, tive o prazer muito grande de contar mais uma vez... Prazer foi todo o meu. ...para passar aqui no programa. Muito obrigado, Machado. Volte sempre, que o senhor sabe que essas portas aqui são abertas. Esta eu considero a minha segunda casa, Machado. Que bom. Tivemos, então, a participação do professor Cláudio Bonatti respondendo sobre direito do consumidor. Amanhã, eu vou tratar de direito do trabalho. Estará aqui comigo o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e mais um juiz da Justiça do Trabalho, que vai esclarecer vocês e a nós todos sobre a lei, a nova... Reforma trabalhista. Reforma trabalhista. Está bem? Então, vocês são nossos convidados amanhã, a partir das seis e meia. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.